A Conferência da ONU para o Clima, a COP27, que acontece todo ano, este ano acaba amanhã, sexta-feira, mais uma vez foi criticada por ativistas ambientais. Parece não fazer sentido, não é verdade? Como que uma conferência internacional sobre o clima está sendo criticada justamente por aquelas pessoas que mais se preocupam com o clima? O que acontece é que, ano após ano, as Conferências da ONU para o Clima apresentam muitas ideias, mas aparentemente nada é concretizado. E neste ano, a ativista ambiental Greta Thunberg, a sueca de 19 anos, que é conhecida também no mundo inteiro, ela resolveu simplesmente não ir à COP27. Quando perguntada por que ela decidiu não estar presente, já que ela estava presente nos anos anteriores, ela disse que essas Conferências da ONU para o Clima simplesmente não estão funcionando. E durante a entrevista ela chegou a chamar de blá 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 a Conferência da ONU. O que a gente vê bastante na mídia aqui do Brasil é algo positivo, que o Lula, o futuro presidente Lula, o presidente eleito Lula, esteve lá a convite dos organizadores. O presidente atual, Bolsonaro, não foi convidado aparentemente. Tem lá uma comitiva do governo brasileiro, mas que não chama atenção nenhuma. No entanto, o Lula estando lá, ele está reiterando o que disse na campanha, que vai proteger a Amazônia, que está aberto ao diálogo com o mundo inteiro. E a participação dele na COP27 está sendo bem vista pelo mundo inteiro. E a gente espera que, de fato, essas palavras que ele disse lá, o belo discurso do Lula, se transforme, de fato, em políticas públicas, em políticas para a preservação da Amazônia. Mas existe uma falha muito específica da COP27 que não está sendo muito falada por aí e que interessa diretamente a nós que somos veganos ou pessoas que estão aí flertando com o veganismo, que é o fato de, mais uma vez, essa conferência servir carne. Aí talvez você diga, tá, mas e daí, né? Servir o carne, o que isso tem a ver com... tem tudo a ver, né? Primeiro começa aí. A atividade humana que mais degrada o meio ambiente é a pecuária. É responsável por, no mínimo, 14,5% de todos os gases do efeito estufa que a humanidade emite. Então, como que a pecuária, a produção de alimentos, digamos assim, a produção de carne, a produção de laticínios e ovos, como que isso não é tema central de uma conferência internacional para o meio ambiente? Pior que isso, além de não ser um tema debatido lá, não é um tema central da conferência, no cardápio dessa mesma conferência eles estão servindo carnes e, pior de tudo, não são carnes, sei lá, verdes que falam, né? Que é sustentável, né? Que é um pouco menos prejudicial para o meio ambiente e tal. Não, muito pelo contrário. Ó, no cardápio lá da COP27 tem medalhão de carne a 100 dólares, e eu estou falando aqui de carne vermelha, né? Aquela que mais degrada o meio ambiente, independente da forma que ela é produzida, ela é a carne que mais degrada o meio ambiente. Tem também frutos do mar, que a gente viu no documentário Seaspiracy, que não são uma boa para o meio ambiente. Nem estou falando dos animais aqui, estou falando de meio ambiente só. E tem ainda salmão por 40 dólares. E o salmão, ele não é nativo do Egito, né? Não tem salmão no Egito, onde a conferência está sendo realizada em 2022. Então, além de tudo, esse salmão tem que vir de longe, né? O que gera mais gases do efeito estufa. Isso, durante uma conferência desse porte, deveria estar sendo analisado, deveria criteriosamente estar sendo analisado. Os alimentos servidos ali deveriam ser os que causam menos impacto, né? Os vegetais. A ONG inglesa Vegan Society, que é a ONG vegana mais antiga do mundo, a que cunhou o termo veganismo, por sinal, comentou o seguinte sobre isso, abre aspas, É realmente decepcionante que um evento de mudança climática tão significativo como a COP27 esteja servindo carne e peixe de alto impacto ambiental provenientes de outro continente. Fecha aspas. Veja que a Vegan Society nem está falando da questão animal aqui. A gente está falando realmente do assunto que deveria ser o principal da COP27, que é ser mais sustentável. E eles estão fazendo o oposto disso no cardápio do evento. A The Vegan Society, no comunicado, continuou, abre aspas, Esta é uma oportunidade perdida para os líderes mundiais conectarem as questões de dieta e clima e liderarem pelo exemplo ao apresentar um menu à base de plantas delicioso e de baixo impacto para destacar como essas mudanças podem fazer uma enorme diferença para o futuro do planeta. Fecha aspas. E eu faço essas minhas palavras também. É decepcionante, né? Era uma oportunidade de mandar uma mensagem muito forte para o mundo, né? Pelo menos ali eles têm escolha, eles têm como colocar o que quiser ali para as pessoas comerem, tanto que estão colocando animais que vêm de outro continente para as pessoas comerem. Então por que não colocar uma comida orgânica, uma comida de baixo impacto ambiental? Por que escolher essas comidas? De fato não faz sentido e é decepcionante. Bom, curta o vídeo se você gosta do trabalho aqui do canal e inscreva-se também aqui no canal caso você não seja inscrito. Em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.